Que história engraçada A menina vai explicar direitinho Assim Uma novinha incomoda muita gente Duas novinhas incomodam muito mais Três novinhas incomodam muita gente Quatro novinhas incomodam, 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 incomodam muito mais Imagina ela só tá sentando, 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 sentando Menina rochadeira, a melhor que tá tendo Uma novinha incomoda muita gente Duas novinhas incomodam muito mais Três novinhas incomodam muita gente Quatro novinhas incomodam, 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 incomodam muito mais Imagina ela só tá sentando, 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 sentando Imagina ela só tá sentando, 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 sentando Imagina ela só tá sentando, 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 sentando Aprender com o novinho, comigo é assim viu, menina rochadeira